Oi estrelinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar, porque assim, o meu canal ele tem uma pegada mais vendo famosos, conhecendo falando de tal, conhecendo esse clã de tal, e nesse vídeo eu vim contar um famoso que eu vi, que na verdade eu tinha esquecido que eu tinha visto esse famoso. Pra quem não assistiu Poliana, as aventuras de Poliana, eu conheci o Guilherme, de Poliana, que é esse aqui, que é o Lahan Coutro, me perdoa se estiver falando o nome errado, e eu vou contar hoje como foi conhecer ele, tá bom? Então se vocês querem ver esse vídeo, eu vou deixar o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, e também curtindo os outros vídeos, a gente tem o nome entregue da família, então assista, curte, comenta algum famoso que vocês querem que eu fale sobre, e afins, dê ideia de conteúdo, por favor, comenta aqui embaixo, não vai cair em seu dedo, tá bom? Então bora pro vídeo! Lembrando que eu vi ele quando eu era pequena, entenda, tipo, pequena quando eu vi ele, porque além de, tipo assim, não ter aquela pegada de ai, vamos tirar foto, gravar vídeo, faz story, eu não tinha essa pegada mais, caramba, é um famoso, tananá, tananá, eu só achava que era, tipo assim, e lá, te tomou uma foto? Ridícula, pronto, pronto, acabou. Era a caminhada do Teleton, quando eu fui ver ele. Quando eu tava assistindo Poliana, com a minha irmãzinha, ela é bem pequenininha nessa foto ainda, foi lá em Bauru, inclusive, foi na minha antiga cidade, e eu tava muito ansiosa pra ver o Lahan, porque, tipo assim, eu queria muito, muito, muito ver um famoso, e como também eu já tinha comprado a camiseta uns 15 dias antes pra poder ir naquela caminhada, acabei chegando atrasada, não fiz a caminhada, cheguei lá na hora que já era pra conhecer ele. Bom, teve um show, tinha aquele negócio de ração de cachorro, a gente foi lá, pegou ração, só que aí, na hora de tirar foto, foi, gente, foi no shopping em Bauru, lá em Bauru, foi lá em Bauru, a fila do shopping pra, tipo assim, normal, comer, já tava grande. Aí, lá embaixo, que era a hora de ver ele, tinha uma fila, o carro de som era aqui, aqui era onde ele ia tirar foto, a fila tava virando o shopping, e a gente era uma das últimas. Menino do céu, imagina o ataque. A gente tava lá curtindo o show, ele tava cantando, fazendo, ai, quem, é, quem, tipo, olhando, sabe, quiz, tava fazendo quiz, e aí ganhava alguma coisinha e afins. Aí, quando tava na metade da fila, mudaram de lugar, ele foi lá pra um outro lugar, e a gente teve que ir tudo de novo naquela fila. Aí, chegou lá, eu tirei essa foto aqui com ele, só que tava, tipo, cada um indo, era de um em um pra tirar foto com ele. No final, acabou que, tipo assim, tiraram três, cinco crianças tirando foto com ele, e na minha vez, que era uma das últimas, eu fui com duas crianças, e eu odiei, eu queria muito ir sozinha e tirar foto com ele. E eu tinha um crush nele, tipo assim, por poliana, eu fiz, eu tinha um crush nele. Então, quando eu cheguei lá, eu, tipo, tava muito afobada, afoita, e eu não conseguia falar com ele direito. E eu fiz muito vídeo, eu não tenho os vídeos, mas eu fiz, tipo assim, vídeo dando a mão pra ele, que ele passava, assim, dando a mão pra ele, eu tinha um vídeo dando a mão pra ele. Eu tinha um vídeo também, que na hora que ele tava saindo, eu ainda queria falar com ele, e o carro ia pegar bem na entrada principal. E quando ele saiu pra ir, pra sair pra entrada principal, eu saí atrás junto, e fiquei batendo na vida do carro, junto com as meninas que estavam lá. E aí, ele foi lá, pegou na nossa mão. Foi muito da hora esse dia, eu juro. Eu apareci também no canal de um menininho que tava lá, tipo, com a sanfona, que parecia o João de Poliana. Se eu achar uma parte do vídeo, ou um print com ele, eu vou colocar aqui. O pessoal, a equipe de marketing do SBT Central vai estar postando as fotos, E aí, eu conheci o Lohan, fiz vídeo, fiz foto. Depois, quando a gente entrou pro shopping, tirei foto com as seguranças dele. Foram super bacanas, juro, até hoje eu lembro, foram super bacanas. O Lohan, ele era muito cheiroso, eu lembro muito disso, ele era muito cheiroso e muito carinhoso com as fãs. Ele era um tchutchuquinho, ele era uma gracinha. E eu fui com a roupa inadequada, porque, tipo assim, tava muito frio, eu fui de shorts. Só que no começo tava muito calor, então, tipo assim, tava uma mistura de frio e calor, eu não sabia que roupa ia. Aí, eu fui com a blusa do Teleton, que eu não tenho mais hoje em dia, mas eu tinha até ano passado. Eu fui com a blusa do Teleton com shorts. E a minha irmã também, comprou uma blusa pra ela, pra ela poder ver o Lohan. Você tinha que comprar blusa pra ver o Lohan, eu lembro que era uma coisa assim. E, gente, naquela fila do shopping, com um monte de criança querendo ver o Lohan. Um monte de criança. E ele lá, fazendo a reportagem, eu querendo dar a mão pra ele, parecendo uma maluca. Mas foi muito da hora, juro, foi uma experiência muito incrível. E eu acho que foi o primeiro famoso que eu vi, assim, acho que foi o primeiro realmente famoso que eu vi, que eu lembro que seja famoso. Se eu lembrar de mais alguma, eu venho trazer. Eu tava atrás dessas fotos, algumas semanas atrás. E achei as fotos que eu tava com eles. Eu só não achei os vídeos, infelizmente. Mas agora eu já guardei as fotos. Igual quando eu via a Ana e a Gabriela na Chaves. Quando eu viajava na Chaves. Então, eu sempre tenho tudo guardado, as fotos deles. Porque é muito legal, né? Você ter, tipo assim, falar, eu conheci fulano, conheci esse clã. E de todos esses famosos que eu conheci, todos, tipo assim, todos os meses. Eu podia ter minha pegada tão famosa, eu me apeguei logo na Bianca, né, gente? Mas isso é pro outro vídeo. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreve no canal e ative as notificações. Querem mais alguma história, alguma coisa da minha vida? Comenta aqui, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Falou e tchau.